Na sociedade pós-moderna em que vivemos, nosso tempo é dividido em diversas atividades. Trabalho, estudo, questões relacionadas à vida familiar, momentos de lazer e solução de problemas. Nesta correria diária, nem sempre cuidamos da nossa saúde da maneira correta. E a consequência disso é uma piora na qualidade de vida e a manifestação de diversos sintomas desagradáveis que podem culminar em doenças graves. Fadiga sem motivo, dores do corpo, mal-estar, sobrepeso, problemas digestivos e estresse são apenas alguns dos indicativos que a sua saúde vai mal. Pensando nisso e buscando oferecer um estilo de vida mais saudável, criamos o Seifo Saúde. Este programa de estudos permitirá que você conheça profundamente a mensagem de saúde pregada pela Igreja Adventista e os remédios naturais que Deus oferece para a cura física, emocional e espiritual de seus filhos. O Seifo Saúde é formado por módulos que exploram temas como constituição do corpo humano, fundamentos da nutrição saudável, culinária e dietas especiais, terapias naturais e evangelismo de saúde, além de outros conteúdos que permitirão aos participantes promover uma vida mais saudável para si mesmos e para aqueles que os rodeiam. Participe deste programa e viva o plano que Deus projetou para a sua existência. Informe-se com o seu pastor ou com o líder de saúde da sua igreja. As vagas são limitadas.